Rádio UNAERP Entrevista Olá, ouvintes da Rádio UNAERP. Estamos começando aqui mais um Rádio UNAERP Entrevista. Hoje aqui comigo, Juliana Leal, aluna da oitava etapa do curso de jornalismo da UNAERP e também dona do canal Good Vibes, que é um canal que fala sobre yoga. Bom, no nosso tema de hoje, a gente vai conversar aqui um pouquinho com o professor Luiz de Araújo, que é mestre de yoga, professor de yoga, e também de meditação, que é o tema de hoje. Oi, Luiz. Oi. Muito obrigado pelo convite. Oi. Então, Luiz, vamos começar aqui com a questão mais básica e mais importante, assim, para a gente começar essa conversa, que é o que é meditação? Meditação tem pelo menos dois tipos de meditação. Tem aquela meditação que as pessoas entendem como reflexão. Eu vou meditar sobre o assunto, vou refletir sobre o assunto. E a meditação propriamente dita nos meios espirituais e no próprio prática de yoga, na própria prática de yoga, que meditação já é um pouco mais diferente, né, sobre essa questão, não tem nada a ver com a reflexão. A meditação no yoga, na espiritualidade, no ocultismo, já é uma prática que vai te conduzir, você, enquanto consciência, ao encontro do si mesmo. Então, é uma linguagem que as pessoas já começam a estranhar quando começam a ter contato, né? Sim. E aí, deixa eu perguntar, já que você já citou o yoga, qual que é a relação que tem entre o yoga, que é uma prática mais de posturas e tudo mais, com a meditação? Juliana, na realidade, o yoga, ele tem mais a ver com a meditação mesmo do que com a postura. Só que o yoga chegou no ocidente com um interesse maior e a sua divulgação em cima das posturas, dos asanas. Então, ele ficou mais conhecido e a procura pelo yoga é maior em busca mesmo dos asanas, das posturas. Mas o yoga antigo, o yoga clássico, é voltado... Toda a prática, estudo do yoga é preparando você para a meditação. Entendi. Então, você falou de duas técnicas de meditação, né? Como que tem a parte da reflexão e a parte que a meditação não é sua origem mesmo, né? Mas ainda pode ficar uma dúvida do que, para que serve meditar? Então, a meditação, ela nos leva ao nosso autoconhecimento. Ela também nos ajuda a você... No início, ela tem uma lista, tem N benefícios, né? N benefícios. Ela pode, desde te tranquilizar mais, você encontrar mais paz, até te levar ao autoconhecimento, como ele disse inicialmente. No momento que nós entramos na prática de meditação, a nossa consciência, ela passa do nível físico, do estado de vigília, para os estados mais elevados de consciência. Entendi. Você está falando do autoconhecimento e tudo mais, mas o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é... Muitos de nós nascemos, vivemos e morremos sem ter um autoconhecimento digno dessa palavra, de autoconhecimento, conhecer a si mesmo. Temos quatro perguntinhas básicas. Quem sou, em essência? Da onde vim? Para onde vou? Qual é o propósito da vida? Muitos seres humanos nascem, vivem, morrem e não chegam a ter uma resposta mínima para essas quatro perguntas. Entendi. Então é isso, mais ou menos, né? Mas aí, falando dos benefícios, você falou já que a meditação, ela pode ajudar nessa questão de se acalmar, ter o autoconhecimento e tudo mais. Mas, além dessa questão espiritual de benefícios que a meditação pode trazer, tem algum benefício físico? Sim, porque muitas pessoas me procuram dizendo que tem dificuldade para meditar. porque não é simples assim você sentar e querer meditar. Tudo tem um preço. Quanto maior o benefício, maior a dedicação, maior o custo, maior o preço. Você tem que se empenhar e se dedicar. Não dá para você ter uma vida toda maluca e querer chegar um momento, sentar, ficar com o rostinho de santinho e querendo entrar nos estados meditativos, os quais vão te levar ao encontro do si mesmo. Porque uma coisa é você saber quem é você em essência. A partir do momento que você descobre quem é você em essência, você vai começar a perceber que você não é uma personalidade, você não é o ego, você está tendo uma postura, um comportamento diante da vida nesse momento. No caso, eu, Luiz de Araújo, eu tenho essa personalidade, eu tenho um ego. E o ego, essa personalidade, quer tomar conta, conduzir a minha vida. E a gente tem que saber colocar o ego, a personalidade, no lugar dela. Porque ela quer assumir as rédeas na nossa vida. E aí a gente deixa de ser autêntico. Muitas pessoas são hipócritas. Elas não estão sendo verdadeiras. Muitas pessoas acabam construindo uma imagem para ser aceita num grupo de pessoas. Então eu vou ter um comportamento X, Y, Z para ser aceito num grupo de pessoas. E muitas vezes eu sofro muito para dar uma manutenção nessa personalidade que eu estou criando. Então eu sofro. Porque é difícil ser outra pessoa. Então, quando eu aprendo a ser quem eu sou, em essência, quando eu aprendo a ser autêntico, espontâneo, a vida flui melhor. E com autoconhecimento, que através da meditação você pode adquirir, através do yoga, você vai encontrando mais paz e felicidade. Para quem é indicado fazer yoga? Tipo, para praticar a meditação. Tipo, seria para uma idade, teria uma restrição? Tipo, criança deve ser um pouco mais difícil de lidar? Ou não? Não tem, inclusive, pode ser indicado para crianças, por exemplo. Para todos. Para todos, as crianças já podem começar com técnicas. Por exemplo, chamamos tecnicamente Anapanasat. Anapanasat. Ana significa inalar, pana significa exalar e sat significa atenção. Atenção na respiração. Então, até uma criança pode, com 4, 5 anos, dependendo o desempenho, o desenvolvimento de cada criança, você vai sentir se ela consegue acompanhar ainda ou não. Ou você espera um pouco mais, até uns 7 anos. Então, você vai pedir para ela ficar sentada ou deitada e tentar observar apenas a respiração. Apenas observar o ar entrando e saindo pelas narinas. Já começa uma técnica de meditação básica. Que a gente também, às vezes, pode chamar de concentração. Porque a gente treina muito a concentração antes de chegar na meditação. Que, tecnicamente, significa dharana. Dharana é a técnica para você treinar a concentração. Se preparando para dhyana yoga. Dhyana, que significa meditação. Yoga, que significa ajustamento e adequação. Muitas pessoas traduzem yoga como união. Mas, na realidade, união está mais para a raiz do yoga, que significa yud. Y, u, j. A raiz do yoga significa unir, jungir, atrelar. E yoga já significa uso ou adequação. Entendi. Uso, adequação do quê? Eu vou adequar o meu ego, a personalidade, para que ela responda os interesses da centelha divina. Que, em essência, somos centelhas divinas. Entendi. Então, a gente estava falando aqui de algumas, você falou de algumas técnicas, por exemplo, essa da respiração. Sim. Existem outras técnicas para meditar? Muitas outras. Muitas outras. Quais? Você pode citar algumas? Sim. As mais utilizadas? Por exemplo, você pode usar uma vela, uma flor e você observar essa flor e durante alguns minutos e depois você fechar os olhos e tentar manter essa imagem da flor na sua mente. Então, ela é uma técnica também para ajudar a treinar a sua concentração, a sua memória de curto prazo. Aí, tem outras técnicas que você pode usar números. A gente pode criar uma coluna de números na mente, do lado esquerdo da mente, do 1 ao 3. E outra coluna de número do 1 ao 3, do lado direito da mente. Aí, você mentalmente ligar o número 1 do lado esquerdo com o número 3 do lado direito que está no alto. O 2 com o 2 e o 3 do lado esquerdo com o número 1 que está do lado direito. Tudo mentalmente. Conforme você vai treinando isso, você pode ir aumentando a coluna de números, vai aumentando. Mas, não são só as técnicas. Você, para meditar, é um estilo de vida, Juliana. As pessoas quererem meditar e continuar com o estilo de vida que ela tem. Às vezes, muito estressante, dificilmente ela vai atingir o máximo dos benefícios da meditação. Então, a meditação, quem medita, transforma a vida dela. Não dá para querer ter o melhor dos dois mundos. Continuar no oba-oba do mundo material, uma vida mundana, num bom sentido, mundana de mundo mesmo. E querer ter o máximo dos benefícios, do benefício num aspecto transcendente. Então, tem gente que consegue meditar até por mais de um dia seguido. Aquelas pessoas, normalmente são pessoas que treinam muito, normalmente são instrutores e tal. Como que uma pessoa consegue fazer, tipo, assim, tem que ter uma frequência. Mas, como que uma pessoa pode fazer para ir aumentando esse tempo continuando? Tipo, hoje eu consegui um minuto quando eu comecei. Mas, aí, continuar, por exemplo, aumentar para dois minutos, três minutos e assim vai. Sim. Até conseguir. Então, o ideal é quando você consegue... Eu estou falando mais do yoga como professor do yoga, né? Então, a gente defende mais esse aspecto do yoga. Mas, conforme você consegue praticar yoga e combinar a meditação, então, você vai colocando aos poucos essa prática na sua vida, você vai conquistando espaço na sua vida cada vez mais para ir meditando. Então, quando você consegue conquistar mais tempo na sua vida e você vai mudando a sua vida, por exemplo, exemplos simplesinhos, singelos mesmo. Como se você quiser meditar e continuar consumindo muito café ou refrigerante, eles são estimulantes. Então, na hora que você quer meditar, você vai ficar... Vai ter uma dificuldade, vai ter um conflito em você. Porque, quimicamente, está tendo reações no seu organismo com a cafeína, né? Então, conforme você vai conseguindo mudar o seu estilo de vida, isso vai facilitando você aumentar as suas práticas meditativas. E muita gente não sabe, mas meditar é um estado de ser. Você pode chegar no estado de ser, num momento meditativo, 24 horas. Então, que nem estamos agora nessa entrevista. Quanto mais concentrado eu estou no que você diz e no que eu falo, e você também estiver concentrado, a gente pode estar num estado meditativo. Então, meditar é estar o máximo presente no aqui e agora, no que você está fazendo. Entendi. Então, é meio... Uma verdade ou seria um mito? Porque tem muita gente que fala, para meditar você tem que esvaziar a mente. Tem que ter realmente essa mente vazia o tempo inteiro ou não? Você só precisa estar concentrado em alguma coisa. Então, quando você está concentrado em alguma coisa, você esvaziou a mente. Quando você está concentrado em alguma coisa. Porque você está focado em alguma coisa, você não está com a sua consciência pulando de galho em galho. Aí você, de alguma maneira, momentaneamente, você esvaziou a mente. Agora, se eu estou aqui nessa entrevista e estou dando atenção para a multiplicidade de pensamentos na minha mente, então, eu estou com a minha mente carregada. Mas, se eu consigo focar no que eu estou realizando, eu esvaziei a minha mente. Entendi. E, assim, muitas vezes, em alguns lugares que praticam yoga, tipo em estúdios e tudo mais, o pessoal usa os mantras ou algum som ambiente, algum tipo... É, os mantras mesmo, que normalmente se vê utilizando. Isso ajuda ou isso atrapalha? Quando você está tendo uma orientação, instruções, né, eles são colocados no seu devido lugar e no seu devido tempo. Então, não é de qualquer maneira. Tem incenso que, por exemplo, pode ajudar, pode intoxicar a pessoa. Eu conheço vários casos de pessoas que foram meditar no seu quarto, acenderam o incenso, tudo fechado, se intoxicaram. Então, não sabe usar o incenso. Então, você tem que saber o tipo de música que utilizar pode auxiliar e pode atrapalhar. Então, o ideal é você fazer um curso, por exemplo, né, como eu mesmo divulgo pela internet também, muitas vezes a gente organiza cursos de meditação, né. Então, o ideal é... Tudo tem um custo, tudo tem um valor, tudo tem um investimento, né. A gente, às vezes, acaba dando dinheiro para tanta banalidade e, às vezes, quando a gente precisa investir na gente, né, a revista, acho que é Época, eu tenho a revista lá, os cientistas fizeram a pesquisa e descobriram que para a pessoa ser cada vez mais feliz e ter paz, ela deveria investir mais em experiência do que em objetos. E o que a nossa sociedade faz? A gente quer ter mais bens materiais, né. E quanto a gente quer ter, a gente esquece do ser, né. E quando você quer ter, depois que você tem, você tem que ter a manutenção. Então, você trabalha para ter, depois tem que trabalhar para manter. E aí surgiu também nos Estados Unidos um movimento que chama Simplicidade Voluntária. Se você digitar no Google, lá, você vai pesquisar, você vai achar umas coisas bacanas sobre a simplicidade voluntária. Nortes americanos que estavam sofrendo muito e descobriram uma vida mais singela, mais simples, com mais frugalidade, você poderia ter mais paz e felicidade. E aí, assim, tem um monte de gente que vai, por exemplo, para um estúdio, ou, por exemplo, no projeto que vocês têm do yoga no parque, vai para o parque e tudo mais, praticar em conjunto. Mas tem gente que não consegue ter uma concentração quando elas estão em grupos. Então, assim, você como professor e instrutor, prefere que essas pessoas pratiquem em grupo ou sozinhas? Tem um momento de praticar em grupo para você aprender a técnica. Então, depois você vai treinar para poder praticar sozinho. Então, tem as duas experiências e ajuda bastante a pessoa. Eu mesmo me preparei muitos anos para fazer uma vivência, um retiro que eu fiz uma vez em Miguel Pereira e duas vezes em Santana do Parnaíba, que é um retiro de 11 dias de meditação. São 10 horas de meditação por dia durante 10 dias. Então, é uma experiência que, para mim, eu vejo, assim, que é o mestrado para quem tem interesse em meditação. Você ficar 10 dias, 10 horas por dia meditando, é lógico que tem os intervalos para umas refeições, né? Esticar um pouco a perna, mas mesmo assim, no terceiro dia, muita gente desiste, que é bem puxado. Então, o ideal é você buscar a orientação adequada, porque tem muitas pessoas que podem se prejudicar com a meditação, entrando em depressão. Ao invés de ajudar, pode até piorar, porque a pessoa, às vezes, lê um livro de autoajuda e não entende adequadamente a orientação e pode se prejudicar. Então, vira uma orientação, tipo, sempre ter algum instrutor junto na hora de meditar? Pelo menos no início ali. Pelo menos no início, você ter um bom embasamento, é preferível você buscar uma instrução, uma pessoa que possa te orientar, né? Cada caso é um caso, para ver a forma melhor para você fazer a sua prática e te orientar da melhor forma possível, porque o livro, ele ajuda, mas não de maneira tão eficiente quanto um instrutor. Porque o instrutor, ele... O instrutor, você também tem que saber escolher, né? Porque tem pessoas, muitas pessoas que também adquirem certificados aí e não tem aquela bagagem adequada para te orientar. Então, você tem que buscar informações, se informar bem para saber se aquele profissional... Em qualquer área. Você vê aí, às vezes, na medicina, por exemplo, né? questões de pessoas que adquirem certificados, compram os certificados, né? Então, e prejudica muitas pessoas, às vezes, com cirurgia plástica ou qualquer outro tipo de problema na medicina, né? Sim. E aí, já que a gente começou a falar aqui sobre quem está começando a procurar um orientador e tudo mais, o que que você dá de dicas para quem está querendo começar, mas ainda está procurando, tipo, ai, eu não sei, eu não consigo, está com aquela incerteza ainda antes de começar? Olha, é... Então, a primeira coisa que eu diria é você tentar fazer a meditação de manhã. Quando você acorda, que você descansou bem, a mente está bem relaxada, né? Então, essa técnica de você observar o ar entrando e saindo pelas narinas é um início maravilhoso. Eu recomendo, né? Para quem nunca meditou, quer começar a meditar, é... você fica sentado, né? Porque muitas pessoas deitam para meditar e acabam adormecendo. Então, o ideal é sentado, para não adormecer. Fecha os olhos e por uns cinco minutos, não exagere, né? Tenha um tempo, assim, tecnicamente regulado, né? E apenas observar o ar entrando e saindo pelas narinas. Na minha aula de yoga, por exemplo, né? Quando a gente termina a aula, a gente faz essa prática de cinco minutos, apenas observando o ar entrando e saindo pelas narinas. E eu peço para os alunos também observarem quantas vezes eles se distraem nesses cinco minutos. Com algum pensamento, que nem agora eu estou falando com você aqui, se vier um pensamento, na hora que eu sair dessa entrevista, onde que eu vou jantar, já distrair da nossa conversa aqui. Então, a ciência diz que o ser humano comum, ele não consegue ficar mais de um minuto focado no que ele está fazendo. Então, ele já distrai. Um minuto. Em pouquíssimo tempo. Um minuto já distrai. Ou ele já olha no relógio, olha para outro lugar, perde o foco. Então, quando a gente vai meditar, é interessante observar quantas vezes eu me distraí nesses cinco minutos. E na internet, tem muita coisa, muita gente falando assim, Ah, é legal pelo menos praticar duas vezes por dia, que é essa coisa de quando acorda e depois antes de dormir. Você acha que também vale essa antes de dormir? Vale, vale. Mas se você já conseguir, pelo menos todo dia, cinco minutos de manhã, já vai ser um sucesso fantástico. Porque, de novo, o ego já vem sabotar. Ah, hoje eu estou muito cansado, hoje eu não estou animado, eu faço cinco minutos, amanhã eu vou fazer dez. Fico um dia sem fazer. Chega no dia seguinte, não, hoje não vai dar tempo, hoje eu estou assim, estou assado, amanhã eu vou compensar com quinze minutos. Então, só de você conquistar os cinco minutos para valer todo dia, já vai ser um... Eu tive muita dificuldade, quando eu comecei na década de 80, esses cinco minutos. Então, eu falo na prática que é um desafio e tanto, você conquistar aqueles cinco minutinhos todo dia. Porque aí, depois que você conquistou esses cinco minutos, você passa para dez minutos por dia, quinze. A média, o mínimo, eu diria, tentar conseguir meia hora, uma meta. E a meta, para você ser uma meditadora, assim, para ter um benefício incrível com a meditação, a meta do meditador, assim, avançado é uma hora por dia. Nossa, uma hora por dia. Uma hora por dia. E aí, o ego já vem. Uma hora à toa, fazendo o quê? O que eu vou ganhar com isso? Foi o que eu passei, muitos alunos, pessoas comentam comigo. É bem complicado, mas é uma coisa que vale a pena pelo menos tempo. Vale a pena, tem muitos estudos em cima disso. Os estudantes que estão nos ouvindo agora, né? Muitas pessoas estudam tanto para fazer uma prova, aí chega na hora da prova, dá o branco. Já ouviu falar, dá o branco? Quem que não ouviu falar esse negócio de dar o branco? E por que que dá o branco? Eu pergunto para muitas pessoas, ah, porque eu fico nervoso. Não, exato, você fica nervoso, dá o branco. Ah, mas me explica tecnicamente, onde foi tudo o que você estudou, que estava ali na ponta da língua, para onde foi? O que aconteceu? Aí você sai lá na rua, começa a relaxar, você lembra de resposta da prova lá na rua. Depois que terminou a prova, é ou não é? É isso mesmo, assim que acontece. Então, por que que acontece? E como eu consegui estudar e na hora da prova não me dá o branco? O que que eu posso fazer? Num curso de meditação você aprende. Vale a pena investir ou não vale para você ir bem na prova e continuar na sua carreira, né? Sem sofrer tanto. Não, e fica aí então a reflexão e o questionamento para os nossos ouvintes. Luiz, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu que agradeço, porque a nossa sociedade, o planeta está precisando muito de mais meditadores, mais paz, para que essa ideia de arma, armamento, né, seja cada vez mais questionada, que a gente deve resolver os desafios com mais paz, amor, carinho e compaixão, né? E fica aí o recado então, pessoal. Só para lembrar, essa entrevista estará disponível também nas nossas redes sociais, tanto da Rádio Unaerp, tanto como do Jornalismo Unaerp, se eu não me engano, e também do canal Good Vibes, que é o canal que fala sobre yoga. Bom, essa entrevista estará aqui para vocês todos. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.